Acabou, agora acabou. Acabou. Tá papando. Acabou, acabou, acabou. 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 Por que você tá chorando? Oi, 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 oi. Oi, oi. Não tem comida, não. É? Oi. 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 O que foi? O que foi? O que foi? Aqui. O que você? O que foi? Tá procurando, dona. Ai, que saudade. Morava em Bauru, nós lutaríamos tudo. Tem um quintal tão grande, eu não deixava o quintal por causa dos gatos vigílios. Agora nunca sai de dentro de casa. Tem um quintal grandão, mas ele não vai para o quintal. Agora não quero a quintal não, só que dois amigos. É o pai, cadê o pai? Cadê o pai? Cadê o pai, Maldes? Ele acostumou. Oi, oi. Tchau. Vai embora, rapaz. Vai embora, rapaz. É, isso aí é de estimação. Obrigado. Obrigado.